Olá pessoal, o Minuto FIP dessa quarta-feira veio lembrar que hoje é o último dia para você se inscrever para o nosso vestibular agendado. A prova acontece na próxima sexta-feira, então você que é aí por algum motivo, não conseguiu se inscrever no vestibular convencional, tem mais uma chance o nosso vestibular agendado. É isso, tchau tchau!